Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu fugia de televisão depois que eu explodi, fugia de Chacrinha, fugia da Xuxa, da Angélica, e demorava eu ir embora. Demorava eu ir embora, porque eu não queria ficar ali. Primeiro que o samba era sempre o último camarim, né? Cada um tinha, os artistas, todo mundo tinha o seu camarim. O samba ficava todo mundo junto num camarim só. Aí eu ficava meio sentido com aquilo. Sim, tinha um certo desdém em relação ao samba. Aí eu ia embora. O Bira presidente teve um papel importante em mudar um pouco isso, né? Em relação a... Não deixa de ir, ele teve isso também. Foi que ele deu uma bronca que ele falou. Quando você faz isso, você agora está representando todo mundo. Quando você faz isso, eles acham que a gente está bem assim, aí não chama a gente para lugar nenhum. E olha quanto emprego você está dando aí. Aí eu me liguei, eu falei, caramba. É mesmo. Foi ali que você pensou assim, não, tem que assumir essa camisa aí, não tem jeito. Então eu não queria ir. Eu falei, não, não vou não. Mas com o dia que vou, tinha que ir. Era sim ou não, né? É. Aí ele começou a... O Raça Brasileira foi antes ou depois do Camarão que Dorme a Onda Leva? Foi depois. Foi depois. Aquele primeiro LP seu solo, que foi, digamos assim, o grande boom, que ele está bem ali, inclusive, né? Está ali. Ele está ali na entrada ali. É. Eu até pedi para o pessoal depois mostrar ali. Ali foi um fenômeno ali, né? Na época, todas as músicas... As 12 músicas. A escolha do repertório foi sua, assim? Tudo eu. É mesmo? Eu e Milton Maez. Mas quem escolhia meu... Meu repertório sempre sou eu que escolho. E esse feeling você tem muito, assim, né? De acertar o samba ali, ouvir. Quando tu escuta, tu já sabe que... Sim. Já, já... Contou no meu pé. 29, 40. É isso que eu vou usar. E o Milton, assim, ele ficou... Ele fez o segundo também, não foi? Ele produziu o segundo... Fez, fizemos algumas coisas juntos. Acho que depois... Eu também estou esquecendo muita coisa. São 35 anos. Sim. Veio o Ivan Paulo também, né? É, mas o Ivan Paulo era com o Milton Maez. Milton Maez, aí... Depois veio Jorge Cardoso. Ih, rapaz. Depois já veio o Hildo, né? Depois eu acho que já veio o Hildo, se eu não me engano. O Hildo veio quando eu fui para... Era Poligrã. Sim. Era Poligrã. Hoje é Universal. Sim. É, que aí com o Max Pierre. Sim. Aí o samba já... O meu samba já entrou com oboé, violinos. Aí já virou outra coisa. E quando ele chegou, o Hildo... Acredito que foi o Hildo que chegou com essa proposta mais... Vamos dizer assim, de acrescentar, enfim, cordas e tudo. Como é que você recebeu essa ideia, assim? Tu curtiu de cara ou não? Ele falou para o Max que... O Max chamou ele e falou, Eu quero fazer um disco com o Zeca Pagodinho e tal. Aí o Hildo falou, Mas eu quero fazer um disco com tudo. Aí o Max falou, Pode colocar tudo que você quiser. Aí até o boete, pode. Aí ficou... Mas para você, assim, você achou bacana e tal? Cara, eu não sou muito de achar nada. Vai lá e faz, né? Eu faço a minha parte, ele faz a dele, depois joga no mundo e pronto. Entendi. Desses produtores que você trabalhou, assim, você percebia muita diferença, assim, de um trabalho para o outro? Porque, na verdade, foram três, basicamente, né? Que eu estou lembrando aqui, né? Em fases bem diferentes, né? O Newton pegou o começo, né? Eu não... Como eu te falei, não era ruim, assim, não. De saber se está diferente, se dá eu... Você se garantiu no repertório ali, né? É, me garantiu no repertório. Aí sim, aí é comigo. E esse lance do repertório é uma coisa que a gente vê que liga muito com a questão do Zeca compositor, né? Que é uma coisa que... A impressão que eu tenho, Zeca, é que você até abdicou um pouco da carreira de compositor para poder abrir o espaço, né? É. Quem entrasse no meu disco, dos compositores, ia gravar na loteria, né? O cara... Dava um dinheiro bacana. Se o cara fosse sozinho, então era melhor ainda. Mas se tivesse um, com mais um, dividia para dois. Sim. E era uma grana que o cara comprava a casa. Tem gente que deu entrada em apartamento. Era uma grana bacana. Hoje não tem nada. Hoje é bem diferente, né? Nem editor, tem nada. A grana, assim, para um compositor na época ali, dava para comprar até uma casa, se duvidasse, né? Dava, para dar entrada. Por exemplo, hoje, na época de hoje, se eu sou o Zeca Pagodinho de hoje, no dia de antigamente, uma música comigo cabia 100 mil de edição. Do advanced ali para o compositor. Já dava para resolver. O advanced que nunca mais recebia também, né? É mesmo? É. Até hoje não recebe. É mesmo. E assim, os compositores, assim, eles percebem isso de você? Tanto que nas próprias audições, assim... Aí eu comecei a tirar a música minha para eles poderem... O cara ficava esperando... Antigamente a gente fazia um disco por ano. Buscaram 12 músicas para tocar uma a cada mês. Que é uma coisa que hoje em dia é surreal, né? Ninguém faz isso, mas... Não tem mais. Não tem rádio, não tem nada. A gente reclamava, mas tinha a Regional do Telo, tinha a Dilso Baião, tinha a Ruby Confetti com o Arlenio Livre, tinha o Rogério Campos, não tem mais nada. Tinha programa de samba. De manhã, de tarde, de madrugada, não tem mais nada. Eu estava até conversando com o Luizinho aqui, antes de começar a gravar, né? Ele falou assim que acredita que a principal bandeira hoje sua é a questão do compositor, né? Ele defendeu o compositor. E ele disse que uma coisa que incomoda muito você é quando coloca lá na TV, aparece lá alguém cantando um samba e não colocam ali o nome do compositor, não dão esse cartaz, né? Eu liguei para a rádio uma vez e falei, vem cá, vocês têm que falar o nome do autor. Ligou para a rádio? Liguei e até agora a gente fala, só não vou dizer a rádio, porque são meus amigos lá. Vamos resolver. Aí uma vez não botaram meu nome nem do Arlindo numa música, aí eu liguei para ela e falei, cá, vocês tiraram a gente da música? Aí, não, eu vou resolver isso. Até falei com o Jane, falei, pô, Jane, não, vou ligar para lá. Aí depois falei, olha, houve um erro aqui, essa música é Zeca Pagodinha, Arlindo Cruz, mas botaram mais três compositoras. Eu falei, Arlindo, estamos na música, mas tem mais três. É legal que eu lembro de um vídeo seu, alguém entrevistando e falou assim, pô, aquela sua música deixa a vida melhor. Opa, Sérgio, e o Miritinho, você sempre faz questão. É por isso que tem o Quintal do Pagodinho. É, foi dessa questão, né? Por isso que eu pedi o Quintal do Pagodinho. E que foi bom, porque antigamente eles eram só compositores. Depois do Quintal do Pagodinho, que passou no Multishow, passou... E cada um agora faz seu show. É, ganha a tua grana ali, faz o show. É o show deles, todo mundo que participa do Quintal. E tem um evento que o Brasil aqui comanda. O Brasil é Jorge Brasil. Sim. E Gilson Berlino. Eles comandam isso. Quintal do Pagodinho. Eles tem... Aí alugam um sítio, um Vagem Grande. Vem gente de São Paulo, vem onde, vem... E eles cantam lá, Alami, de menor. Enfim, a patota lá. Mas você, nesse evento, você não vai, né? É só pros compositores que participaram lá cantando e tal. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. E aí, o que você achou disso tudo?